Ok, olá! Chegamos hoje ao último filme do nosso programa, que vai ser o sétimo selo dentro da Bergman, em 1957. E o tópico que eu vou explorar na minha leitura do filme é essa ideia de um dilema existencial da modernidade. Basicamente a minha sugestão vai ser pensar no protagonista, o Antônio Bloch, como representando um pouco uma humanidade, uma cultura ocidental em transição para a modernidade. E, portanto, com ainda um pé numa visão de mundo pré-moderna, mas já adiantando algumas angústias existenciais que vão se aprofundar, uma perda de fundamentos tradicionais que também vão se aprofundar e que culminam com uma certa tensão na nossa vida contemporânea. Então, esse é um filme que, apesar de ser ambientado na era medieval, e apesar de ter sido lançado já há mais de setenta anos, certo? Eu acho que tem algo importante a dizer sobre o presente, sobre a nossa condição. Uma pista, claro, para a gente começar a entender o conteúdo do filme é o próprio título, o sétimo selo, que remete a uma passagem do Apocalipse, na qual o autor relata uma visão que ele teve, que ele é instado a se tornar pública, a revelar para o mundo, sobre o final dos tempos, e, portanto, um aviso do que estaria por vir, e a abertura do sétimo selo. A gente tem uma abertura de vários selos ao longo da narrativa, e o sétimo selo é o último a ser aberto, e significa, basicamente, a última coisa que vai acontecer antes que Deus comece a destruir o mundo. e começa com um período de silêncio total, e o silêncio vai ser importante nesse filme, nós vamos ver desde o início, o uso do silêncio ao longo do filme parece ter um papel fundamental. Então a gente pode entender a morte desse personagem aqui, como representando mais imediatamente a peste negra, que vai ser a ameaça à existência das pessoas vivendo naquele período. Mas eu acho que a gente também pode entender isso como uma remissão alegórica a outros tipos de ameaças à nossa existência. Talvez, eu acho que não seria forçar a Barra a pensar que no período em que o próprio Bergman lança esse filme, em 1957, talvez estivesse no ar um pouco a ameaça de uma guerra nuclear, por exemplo, o aniquilamento da humanidade. não agora devido exatamente a um castigo divino, como alguns dos personagens pensam na peste negra, mas talvez algo que nós mesmos teremos responsabilidade. E claro, nós hoje, eu estou gravando esse vídeo em 2020, no meio da pandemia de Covid-19, eu acho que nós estamos particularmente sensíveis agora também a pensar no efeito de uma pandemia como a peste negra no período medieval, como isso nos obriga a pensar na nossa relação com a nossa mortalidade, de uma forma que nós normalmente não pensaríamos. Então, acho que esse é um filme que a gente pode entender de várias maneiras, mas é menos sobre o período histórico em que ele se passa, e mais sobre o nosso presente. Sobre o presente de Berkman não é que existiam, mas também sobre o nosso presente hoje, com os espectadores espíritas. Então, eu vou sugerir que a morte também pode ser entendida para além dessas emissões mais imediatas, para além de simbolizar essas ameaças mais imediatas, ela pode simbolizar algo que eu diria uma morte entendida num registro existencial, no sentido de não necessariamente ser uma ameaça literal fim biológico da nossa existência, mas de uma vida sem sentido, de uma vida que não é propriamente vivida. Esse é um tema que eu acho que incomodava muito ao Berkman nesse período. Tem um outro filme lançado, se não me engano, nesse mesmo ano, ou próximo disso, que é o Moreno Silvestres, que trata também explicitamente, agora num período mais contemporâneo, é o momento que a gente foi lançado, dessa ideia de uma morte em vida, de uma vida que não é plenamente vivida, o protagonista encarna um pouco isso. Então, acho que essa é uma chave de leitura que eu gostaria de explorar. Conectando com tópicos que a gente já discutiu em aulas passadas, o surgimento da modernidade pode ser entendido também como uma certa... uma passagem de um mundo a outro e, portanto, uma certa morte de um mundo que existia previamente. quando eu falei sobre o Banshun, do Ozu, eu falei um pouco sobre essa ideia do luto, de como enfrentar a destruição de um mundo na transição a outro. No caso ali, o mundo do Japão tradicional estava se despedaçando, o surgimento de um Japão mais capitalista, mais ocidentalizado. e aqui a gente poderia também pensar nessa destruição de um mundo pré-moderno, teocêntrico e teocrático, para um mundo moderno com as características que nós conhecemos. Então, o ceticismo vai estar também entendido dessa forma como Cavell interpreta, vai estar presente também nessa leitura. A gente pode pensar, inclusive, no Antônios Bloch, o protagonista, como encarnando o ceticismo moderno. Ele se apresenta como uma espécie de cético também. Bom, vou começar com uma passagem de um dos meus críticos de cinema favoritos, que é o Roger Ebert, faleceu há alguns anos já. E ele coloca o que eu acho que pode ser uma inquietação de muitos espectadores hoje com esse filme. O filme parece estar fora de moda, diz ele. Está muito considerado uma das obras-primas do cinema, agora um pouco embaraçoso para alguns espectadores, com suas imagens marcadas de seu assunto intransigente, que é nada menos do que a ausência de Deus. Os filmes não estão mais preocupados com o silêncio de Deus, mas com o tagarelar dos homens. Nos incomoda ver Bergman fazendo perguntas existenciais em uma época de ironia. Mas a franqueza do sétimo selo é sua força. Esse é um filme intransigente que trata do bem e do mal com a mesma simplicidade que é seu herói. Acho que isso apanha um pouco a dificuldade do filme, de levar a sério o tópico do filme, dado que nós estamos nisso que o Ebert caracteriza como uma época de ironia. Uma pergunta que eu gostaria de colocar ao longo da exposição é como nós chegamos aqui. O que significa fazer parte de uma época de ironia? e o que nos trouxe a esse momento. E, para isso, eu vou fazer uso, sobretudo, desses textos, desses livros. No pano de fundo das minhas reflexões está esse monumental livro do Charles Taylor, O Secular Age, que trata, com o título deixa claro, dessa ideia de que nós vivemos em uma era secular. E tento explicar o que significa exatamente dizer que vivemos em uma era secular e como chegamos aqui começando a contar essa história a partir da era medieval, portanto, justamente no período em que esse filme se passa. Tem esse livro do James Smith, que é uma espécie de introdução ou de comentário, introdutório, ao livro do Taylor, que eu recomendo que vocês tivessem olhada, dado que são livros e que exigem algum tempo para ser lido. Eu vou citar algumas coisas do Passagens do Smith, que acho que resumem bem a posição do Taylor. E eu vou aprofundar um pouco esse diagnóstico partindo de uma reconstrução das origens do existencialismo, que me parece bem combinarem bem aqui esse livro do Kevin Aho, e um capítulo sobretudo do Trifus no Cambridge Companion, que é esse, com esse título, que cita uma passagem do Pascal, What a monster than this man, que monstro, então é o homem. Pascal e Kierkegaard em ser um eu, um self contraditório e o que fazer sobre isso. Então, os protagonistas da história vão ser Pascal e Kierkegaard, mas também falar um pouco sobre Nietzsche. E ao falar desses tópicos, eu vou basicamente pressupor a leitura de vocês desses livros, porque senão eu teria que fazer um supletivo de cada um desses autores. Mas eu vou tentar organizar um pouco o mapa aqui das posições disponíveis, para lidar com essa mudança que se aprofunda na modernidade, mas que se esses autores, Trifus e Aho, estiverem corretos, começa muito antes. E vou então tentar mapear algumas posições que o filme nos apresenta por meio de seus personagens, em relação a essas posições que eu vou elencar. E aí, na discussão, se vocês quiserem aprofundar algumas dessas posições, a gente pode fazer isso. Eu começo com uma espécie de prólogo aqui, a partir do Taylor e do Smith, sobre uma tensão que caracterizaria a nossa era secular, e que, me parece, é a tensão centralmente apresentada no filme, em particular na figura do protagonista, o Antônio Spock. Aqui é uma passagem do Smith, em que ele resume um pouco os objetivos do Taylor no Secular Age. Ele diz que o Taylor nomeia e identifica algo que nossos melhores romancistas, poetas e artistas atestam a saber a nossa era assombrada. Hounter. Por um lado, vivemos sob um céu de bronze, abrigados em imanência. Vivemos o crepúsculo tanto dos deuses quanto dos ídolos. Então, viver em um céu de bronze, que essa é uma remissão a uma passagem do Deuteronômio, nesse livro da Bíblia, em que Deus contrasta a obediência e a desobediência, e descreve as consequências da desobediência, dizendo que o céu que está sobre sua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de fé. Então, a ideia é basicamente que se o povo se recusar a obedecer os mandamentos divinos, Deus não vai atender as orações por chuva e, portanto, o céu se tornará de bronze e a terra de felo, no sentido em que a terra ficará completamente infértil. Mas isso, com o tempo, essa passagem é citada e começa a adquirir sentido de apontar justamente para o silêncio de Deus, algo que o Iberto colocava na sua passagem também, e que é muito claro aqui no filme. Então, o ver sobre um céu de bronze é o ver sobre um céu que já não fornece mais, não está mais aberto para uma conversa com Deus. Então, nós vivemos abrigados em imanência, separados de Deus no crepúsculo dos deuses e dos ídolos e centenórios, como vocês podem perceber, importante em Nietzsche, por exemplo. Então, por um lado, nós vivemos sobre o céu de bronze, por oposição à forma como a nossa cultura se organizava antes da modernidade. Por outro lado, que é que está a tensão justamente, os fantasmas se recusam a partir e, de vez em quando, podemos nos surpreender e nos sentimos tentados pela crença, por insinuações de transcendência. Então, por outro lado, mesmo que a fé permaneça em nossa era secular, acreditar não é fácil. A fé é assombrada por um inescapável senso de sua contestabilidade. Então, nós temos a ideia de que a nossa era assombrada tem a ver um pouco com essa instabilidade que vários de nós podemos sentir, que mesmo ateus, militantes, talvez, em alguns momentos nas suas vidas, sintam algum tipo de vazio com uma insinuação de transcendência. A gente dá vários exemplos da música popular, em que isso é apresentado, esse sentimento, ou da cultura popular. que estava sobre Steve Jobs, por exemplo, em uma entrevista, e alguns outros exemplos desse tipo. Então, a ideia é que nós vivemos numa era que é tensionada por essas duas atitudes. Por um lado, um abrigo na imanência, mas, por outro lado, insinuações de transcendência. E o sentido em que, para o Taylor, nós vivemos numa era secular, não é exatamente o sentido em que todos nós somos ateus ou agnósticos, o que, obviamente, é falso. Mas é no sentido de que mesmo alguém que hoje acredita, que tem fé, seja lá qual for a sua opção de fé, deve ficar claro para essa pessoa que essa é uma opção dentre outras. Ela sabe que há muitas outras opções. Nesse sentido, há sempre o risco, pelo menos, a potencialidade de se dar conta de que essa não é a única forma de viver, de compreender a nossa existência. e aí é que está a diferença entre a nossa era e uma era pré-moderna, pré-secular, em que, pelo menos, na civilização europeia da época, era praticamente impossível, era praticamente um contrassenso à ideia de um mundo sem Deus, como poderíamos viver em um mundo sem Deus, quando que, para nós, é muito mais difícil o oposto, pensar que, em particular, que só há um Deus, que todos nós deveríamos ter as mesmas crentes. Então, mesmo alguém que acredita, está sempre, a sua experiência está marcada por esse senso de contestabilidade da crente. e é isso, então, que caracteriza a era secular, essa tensão, segundo o texto. E isso, o começo da história, tem a ver com o que o Taylor descreve como obstáculos à descrença. Essa dupla negação aqui é um pouco o que, na era medieval, dificultava a descrença. E, ao progredirmos na história, ao avançarmos na história, esses obstáculos vão sendo derrubados. E, por isso, a descrença se torna, na era secular, a posição default, a posição de ponto de partida. não necessariamente a posição majoritária, mas a posição mais fácil. Nós precisamos fazer um esforço adicional agora para justificar por nós mesmos e por os outros a crença e a fé. Quando que, no período medieval, era o contrário. Alguém que não acreditasse teria que fazer um grande esforço para justificar essa atitude. Então, algumas marcas dessa, no período medieval, são esses três. A ideia de que o mundo natural era entendido como um cosmos que funcionava semioticamente, como um sinal que apontava para além de si mesmo. Então, a ideia de que a natureza é uma espécie de livro que pode ser decifrado e que, ao ser decifrado, pode ser algo sobre o Criador do mundo, sobre o seu plano divino, por exemplo. E aí eu tenho sinais. Coisas que acontecem são sinais. Isso, já passando pelo filme, vocês veem em alguns momentos se fala um pouco dos sinais. Um bezerro que nasce com duas cabeças e coisas desse tipo. São sinais de que algo está errado. Então, essa é um pouco a ideia. O cosmos pensado semioticamente, a sociedade era entendida como fundamentada uma realidade superior. Então, em certo sentido, os reinos terrenos serão reflexos de um reino celestial. A hierarquia terrena, a diferença de posição de casta social reflete uma certa hierarquia divina também. Isso justifica um pouco a manutenção dessa hierarquia. Isso justifica a autoridade teocrática das monarquias, por exemplo. E, em suma, nós vivíamos em um mundo encantado. Essa é uma expressão do Max Weber, que depois eu vou voltar. O que aconteceu aos poucos é que o nosso mundo foi se desencantando. O mundo era antes visto como carregado de presenças, como contendo esses sinais, como sendo aberto e vulnerável, e não fechado e autossuficiente. E ser fechado e autossuficiente é exatamente uma descrição que se aplicaria perfeitamente, me parece, ao que nós já discutimos numa aula passada. O Heidegger caracteriza como a nossa visão contemporânea da era da técnica, na qual tudo se torna recurso, inclusive nós. Não há mais espaço para o sagrado, não há mais espaço para outras maneiras de nos relacionarmos com o ser, que não como meio para o fim de otimização, de eficiência. Então, esses elementos, dentre outros, acabaram sendo, como eu disse, por causa dessas características da nossa visão de mundo, acreditar era mais fácil. Era, como eu disse, a posição default. Alguém precisava fazer um esforço, porque claramente havia sinais. As pessoas simplesmente... Era óbvio que certos acontecimentos eram, por exemplo, milagres ou indicações da ira de Deus e assim por diante. Isso era parte da forma como as pessoas se movimentavam no seu mundo. O mundo era simplesmente percebido e experimentado dessa forma. Então, era mais difícil para alguém se colocar contra essa visão de mundo, dados esses comportamentos, essa forma de vida. Então, aos poucos esses elementos vão sendo solapados, e nós passamos, na transição para a modernidade da nossa era hoje, a entrar no que o Taylor descreve como o mal-estar da imanência. Há um certo vácuo deixado pela perda dessa visão de mundo, que nós vamos sentir em alguns momentos nas nossas vidas. Podemos sentir em alguns momentos. É sempre essa possibilidade de que vamos numa crise existencial, por exemplo, pensar que as nossas ações, objetivos, conquistas, etc., não tem peso, gravidade, espessura, substância. De novo, aqui os exemplos que o Smith dá são interessantes. Exemplo de Steve Jobs, em particular, é alguém que, aparentemente, do ponto de vista público, material, do capitalismo, subiu na cadeia até o limite, cadeia alimentar, mas que não se sente completamente realizado, que ainda tem sentimento de vazio em alguns momentos. E um exemplo que o Taylor dá, em que a gente sente isso de forma mais marcada, são os ritos de passagem, momentos como nascimento, casamento e morte, que, tradicionalmente, eram colocados na forma de um ritual de passagem, que nos conectava com algo transcendente ou sagrado. Isso se perde, mas as pessoas, nós, vivendo no abrigo imanente sobre o céu de bronze, às vezes sentimos falta desses momentos e acabamos, mesmo que não tenhamos outras conexões, por exemplo, com os rituais da igreja, usando os rituais da igreja para esses ritos de passagem. Isso é bastante comum, me parece. As pessoas, às vezes, casam na igreja, é o único momento que elas vão para a igreja, talvez. Ou mesmo que não sejam na igreja, mas certas simbologias são mantidas no casamento no contexto de crença, de fé. Então, esses são momentos específicos nas nossas vidas, na nossa cultura, em que nós podemos sentir isso, e algumas pessoas vão sentir isso, como eu disse, em alguns momentos, de forma mais marcada. Por exemplo, no vazio do consumo, nos darmos conta de que, por exemplo, fazemos um enorme esforço para comprar um bem que nós achamos que vai nos realizar um carro, uma casa, seja lá o que for. E quando a gente consegue esse bem, há um sentimento de que isso não nos completou, de que ainda falta alguma coisa. Então, esse seria o mal-estar da imanência. É algo que nós todos estamos sujeitos hoje, em um momento ou outro, a sentir esse tipo de vazio. Um autor que, e aqui eu começo a me aproximar já também do Dreyfus e do Arro, um autor que começou a refletir sobre essa tensão e deixar claro esse sentimento de vazio, de que algo foi perdido, é Pascal. E o Dreyfus basicamente diz que o Pascal teria sido uma espécie de, talvez, avô do existencialismo, que o existencialismo começa com essa percepção de uma espécie de silêncio do espaço infinito nessa passagem dos pensamentos. Acho que eu vou ler essa passagem. Ante a cegueira e a miséria do homem, diante do universo mudo, o homem sem luz, abandonado a si mesmo, e como que perdido nesse rincão do universo, sem consciência de quem colocou aí, nem do que veio fazer, nem do que lhe acontecerá depois da morte, invade-me o terror. Só sei que o silêncio eterno desse espaço infinito me apavora. Então, notem, assim, tópicos que estão nessa passagem e também estão no filme O Sétimo Céu. A ideia de um universo mudo, do silêncio, portanto, a escuridão, o abandono, a desorientação, o desconhecimento da nossa origem, quem nos criou, por que fomos criados. Esses são tópicos que eu acho que são centrais no filme, e, particularmente, para o protagonista, o Antônio Esbó. Entrando, então, no filme, uma coisa que chama a atenção, logo na abertura do filme, que a gente tem um som estridente e, logo depois, a gente tem um silêncio total. E, além do silêncio, nós temos essa sugestão de um espaço infinito aqui. Nós vemos o céu cinzento, nós vemos o mar, assim, de longe. Há uma tomada como que de cima, mostrando o bloco e o escudeiro de longe, como que pequenos, contra o pano de fundo desse espaço infinito. Tem esse pássaro sobrevoando, que também nós podemos pensar um pouco como colocado nessa perspectiva externa, talvez como representando a morte ou, talvez, simplesmente representando essa cisão de perspectiva. Então, acho que há uma simbologia aqui, no início do filme, de algo como uma transcendência, uma infinitude, um vazio, talvez, por oposição à vida desses protagonistas. Eles são colocados nesse contexto. Como que jogados nesse cenário. Outra coisa é que a gente não sabe como eles chegaram nessa praia. A gente depois... Nos é dito que eles estão voltando das cruzadas depois de dez anos fora, mas estão aí. Como que, do nada, apareceram aqui magicamente, assim como a morte aparece magicamente, depois de um período de silêncio. Então, acho que essa abertura já indica um pouco os temas que vão ser explorados depois. Logo aqui na abertura, antes da morte aparecer, o Bloch, logo que ele acorda, ele lava o rosto, ele vai começar uma oração, mas a minha impressão é que ele desiste da oração. Ele olha pra cima, ele... Como que não se sente motivado a continuar com essa oração por alguma razão? Ainda não sabemos qual, mas depois nós vamos saber que ele parece estar numa crise de fé. Ele já não sabe se acredita ou não na existência de Deus. Que é uma prova dessa existência. Aqui, por exemplo, quando ele depois se confessa com a morte, sem saber que é com a morte, ele está se confessando e diz que quer tirar Deus do seu coração, mas ele permanece uma realidade zombadora ou alguma coisa desse tipo. Então, ele está nessa tensão, nesse conflito. Por um lado, ele gostaria de ter uma prova da existência de Deus, ou então, se livrar, tirar Deus do seu coração. Por isso, justamente, essa ideia de que o Bloch nos representa enquanto sujeitos ao mal-estar da imanência. Ele sente esse vazio, mas, ao mesmo tempo, não consegue simplesmente voltar à sua crença, digamos, ingênua, pré-reflexiva na existência de Deus. E, em particular, a ideia do jogo de xadrez com a morte aqui tem a ver, eu acho, com duas... Tem duas razões pelas quais o Bloch quer começar esse jogo. Primeiro, porque ele quer mais tempo para adquirir uma certeza sobre se Deus existe ou não. Ele não quer morrer inseguro disso. E ele também diz que ele quer... Nós vamos descobrir depois, né? Ele gostaria de encontrar um propósito para a sua existência. fazer alguma ação significativa. Então, a ideia é que ele vai tentar postergar a sua morte, na medida que possível, para encontrar respostas para essas perguntas e para essa inquietação. Então, aqui, eu quero dar um passo além, um passo mais atrás do que o Taylor apresenta na era secular. E, a partir do Dreyfus e do Aho, entender como que nós chegamos a esse ponto lá desde o início da nossa... da formação da nossa cultura, que eu vou chamar aqui de ocidental, mas que é basicamente a cultura europeia e que foi depois expandida. que, pelo menos, em grande medida, é a nossa cultura também brasileira atual. Quais foram as principais fontes dessa cultura? Eles colocam essas duas. Por um lado, a tradição hebraica e, por outro lado, a tradição grega. Os hebreus foram o primeiro povo... Talvez o primeiro, mas na nossa tradição, pelo menos, o primeiro povo a cultuar um único Deus, a adotar uma religião monoteísta. e falar um pouco mais sobre os detalhes disso, mas é daí que vem um pouco a nossa concepção de fé, que depois vai evoluir para o cristianismo e até nossos dias. E, da tradição grega, nós herdamos um certo ideal de racionalidade, que eu acho que, para este público ao qual me interessa agora, filósofos, eu não preciso dizer muito sobre isso. Vocês conhecem essa tradição. Mas a ideia é que é de um conflito dessas duas raízes da nossa cultura ocidental, que nós chegamos, em algum momento, a esse mau estar. Isso já estava, em alguma medida, presente desde muito antes da modernidade. Porque a modernidade é um ponto de inflexão em que essa tensão se torna mais gritante e mais clara. Então, tentando mapear, isso eu acho que fica bem claro no primeiro capítulo dessa introdução ao existencialismo e também no artigo do Dreyfus. Então, eu só vou resumir alguns pontos aqui, mas se vocês tiverem interesse em aprofundar, eu recomendo que leiam esses textos. Por um lado, a gente tem uma noção de que são diferenças que a gente pode chamar de filosóficas aqui, do ponto de vista epistemológico, do que é conhecimento e do que é verdade. A verdade, a concepção hebraica é que a verdade mais fundamental é a verdade revelada. E essa verdade é revelada um tempo específico, e para um povo específico, a tribo ou as tribos hebraicas. A verdade é revelada, e ela é espaço-temporalmente indexada, vamos dizer assim. A vida é essencialmente encarnada e há uma expectativa de um compromisso, de um engajamento total na nossa vida. Não há, no início dessa tradição, uma concepção de uma vida após a morte. E as regras morais são particulares, de novo, que dizem respeito a um tempo aqui, e é um povo específico, de novo. Os dez mandamentos, por exemplo, não são concebidos originalmente como regras universais para todos os seres humanos. São regras para aquele povo, naquele contexto. Claro que isso tudo vai mudando ao longo do tempo com a teologia, que é justamente uma forma de tentar conectar a tradição grega com a tradição hebraica, gerando o cristianismo. Mas, inicialmente, a gente tem, colocando da forma mais contrastante, essa concepção contra uma concepção do ideal grego de racionalidade, como sendo justamente surgindo de um rompimento com o pensamento mítico-religioso. Vocês todos já devem ter ouvido essa história que normalmente se conta, da filosofia como se opondo à mitologia. As verdades buscadas pela tradição grega serem verdades universais, atemporais e eternas. Nós somos seres corpóreos, mas o que há de essencial, talvez, na nossa existência não é a nossa corporeidade, mas sim a nossa capacidade de abstração, de reflexão, de distanciamento do mundo sensível. Portanto, culminando numa teoria, numa visão especulativa, isso fica bastante óbvio em Platão. A gente pode discutir detalhes aqui de como cada filósofo na tradição vai conceder isso, mas acho que, pelo menos, como um mapa inicial deve ficar claro esse contraste. E as regras e princípios da ação também são pensados como universais e racionalmente justificados. Não são para o povo grego apenas, mas são pensados como tendo a ver com o aspecto racional dos seres humanos e nessa medida universal. Então, a minha sugestão é que nós, hoje, o eu moderno, nos encontramos ainda tensionados entre... Claro que eu estou generalizando aqui, mas podemos, a qualquer momento, nos sentirmos mais tentados para um lado ou para o outro. E esse é o dilema, de todo modo, do Bloch no filme. Esse é o dilema existencial central que aflige ao Bloch, que, em alguma medida, nos representa nessa passagem, nessa conversa com a morte. Ele diz, eu quero conhecimento, não fé, não pressuposições, mas conhecimento. Quero que Deus estenda a sua mão, descubra, desvele a sua face, seu rosto e fale comigo. Então, ele quer quase que uma prova empírica da existência de Deus. Ele quer, justamente, uma prova por meio dos sentidos. Ele se conecta com a concepção que eu já citei do Cavel, né, do surgimento do sexismo moderno, como buscando essa prova a partir dos sentidos. Então, por que que isso é um dilema? Por um lado, o sistema de crenças que serve de base a essa tradição teísta da qual Bloch faz parte, não parece passar pelo escrutínio científico que começa a surgir no horizonte com a modernidade e que se intensifica com a revolução científica e assim por diante. Esse é o nosso paradigma de conhecimento objetivo. Então, por um lado isso, e do ponto de vista estritamente racional, portanto, isso parece implicar a necessidade de abandonar ou pelo menos suspender o juízo sobre a existência de Deus, se eu não tenho uma prova que passe pelos critérios, vamos chamar de científicos. Por outro lado, se eu abandono essa crença, esse fundamento, isso cria um vácuo existencial e moral, uma perda de sentido, de padrões para a ação, que também em vários momentos do filme, isso é colocado explicitamente. A vida não parece fazer sentido sem Deus. O próprio Pascal, que sentiu isso de forma marcada, que deu expressão a isso originalmente, propôs uma saída em termos de uma aposta, que não é exatamente... É uma tentativa de justificar racionalmente a vantagem de crermos na existência de Deus. Então tem algo de uma tentativa de síntese entre fé e razão nesse raciocínio do Pascal. O próprio Bloch não parece, entretanto, disposto a fazer uma aposta. Ele quer uma confirmação empírica, uma confirmação sensível da sua crença. E aqui também, nessa passagem, ele reclama que não pode ouvir Deus diretamente, que não pode ver Deus, isso que ele gostaria. E por isso, tudo que ele vê é uma escuridão absoluta. De novo, o tema da escuridão, do silêncio, do vazio. Eu acho que eu cito aqui uma parte desse diálogo. O Bloch dizendo para a morte, o que será de nós que queremos acreditar, mas não podemos? Por que não posso matar Deus em mim? Quero tirá-lo do meu coração, mas ele ainda continua uma realidade gozadora da qual não posso me livrar. Quero conhecimento, não crença, não suposições, mas conhecimento. Essa passagem que eu já tinha ali. Que Deus tenha sua mão, mostre seu rosto, fale comigo, mas ele é mudo. Eu choro para ele em escuro, mas parece não ter ninguém lá. E aí a morte retruca, talvez não tenha ninguém lá. Então, a vida é um terror sem sentido. Nenhum homem pode viver com a morte. Essa é, aqui está, portanto, o dilema do Bloch. Aí a morte retruca de novo. A maioria das pessoas não pensa nem na morte e nem no nada. Até, diz Bloch, até que elas cheguem ao final da vida e vejam a escuridão. Ah, esse dia. Então, de novo, essa sugestão de que, mesmo que as pessoas em geral não se preocupem, não tenham essa crise existencial, O fato relevante aqui é que elas podem, a qualquer momento, Malgrado suas próprias profissões de ateísmo, ou seja lá o que for, Sentir esse vazio e esse desafio, talvez apenas no dia da sua morte. Mesmo assim, se isso acontece e retroativamente isso colore toda a vida pregressa numa falta de sentido, O resultado é basicamente, do ponto de vista existencial, o mesmo. Então, quais são, eu acho que esse é o dilema que o filme coloca, essa questão central do filme, Essa tensão entre fé e razão. E o filme apresenta certas possibilidades de sairmos desse dilema, Que eu acho que, em grande medida, reproduzem, mapeiam, Posições que foram historicamente defendidas por filósofos, pensadores, ao longo da história. Então, eu só vou, como eu disse, mapear algumas dessas posições, A gente pode discutir depois os detalhes. Uma primeira saída seria buscar uma síntese, E isso é justamente o que o cristianismo passa a fazer, A partir, sobretudo, dos escritos de Santo Agostinho, Que tem esse lema, né? Da fé em busca de inteligibilidade. Essa é uma representação, um quadro que eu aqui, Eu só inverti ele horizontalmente para encaixar no meu esquema aqui, né? Mas de... Do Santo Agostinho, como que, tentando Sintetizar esses elementos à primeira vista conflitantes, Da razão, representada aqui por essa luz, E da fé, representada aqui pelo coração, em chamas. Então, essa foi a saída que o cristianismo tentou adotar, Sintetizando o ideal hebraico, A visão de mundo hebraica, com a visão de mundo grega. Isso foi tentado de várias maneiras. E no filme a gente tem algo... Deixa eu adiantei aqui, mas... Em certo sentido, eu acho que o protagonista, o Bloch, Está nessa posição. Ele gostaria de tentar sintetizar Essas duas motivações existenciais para a vida dele. Um autor importante tratado pelo Dreyfus, Que rejeita a possibilidade de síntese, É o Kierkegaard, e ele... O que ele sugere é um retorno a uma fé... Cristã, mas... Pré... Teologia cristã, vamos dizer assim. Um retorno a uma experiência mais direta, mais primitiva, em algum sentido, da fé. Como aquela que é expressa, sobretudo, no Antigo Testamento. O... Aqui é uma passagem que eu cito a partir do arro. O problema é não entender o cristianismo, mas entender que ele não pode ser entendido. Então, a ideia de que a fé precisa de inteligibilidade é reeditada. Há uma sugestão de retomar uma experiência de certos estados de ânimo, de vulnerabilidade e temor, que são fundamentais no Antigo Testamento. O Kierkegaard comenta várias histórias do Antigo Testamento. Em particular, a história de Abraão e Isaac. Abraão é... Convidado, ou ordenado, a sacrificar o seu próprio filho. Para provar a sua fé. Para se tornar o pai da fé. E ele aceita esse desafio. Então, ele... Ele tem um compromisso existencial. Que ele mesmo não consegue justificar racionalmente. Que ele mesmo se dá conta que vai completamente contra qualquer expectativa ética e moral. Mas ele adota esse compromisso. Ele dá um salto de fé. Isso é o que... Então, propõe o Kierkegaard mais sobre isso. Se vocês tiverem interesse no artigo do Dreyfus. Mas no filme, me parece, a gente tem duas versões de uma posição, talvez, próxima do Kierkegaard. Uma delas é a dos flagelantes. Que eu estou aqui chamando de uma... Da fé e de sua versão mais fanática. Eles se colocam justamente na posição de temor. Que Deus estaria nos castigando com a peste negra. Nós devemos espiar esse pecado. Então, acho que em alguma medida isso representa uma... Eu não estou dizendo que isso é exatamente o que o Kierkegaard está sugerindo. Mas isso é uma espécie de retorno... Frente a essas razões que talvez... Que poderiam abalar a nossa fé. Isso é como que dobrar a aposta. Reforçar ainda mais o lado da nossa tradição. Que exclui a necessidade de uma justificação racional. Então, essa é uma posição que aparece em filme. Outra posição é a do Joff. Que é mais... O que eu estou chamando aqui de uma fé em sua versão inocente. O próprio Joff não parece preocupado em justificar a sua fé. Ele claramente é alguém que tem fé. Ele tem essas visões. Ele vê o mundo de uma outra forma. Ele tem uma atitude muito diferente em relação à vida cotidiana. As dificuldades. Eles estão... Essa trupe de atores passando por muitas dificuldades. Mesmo assim, ele encontra momentos para aproveitar a vida. Ele acorda naquele momento em que ele acorda. E sai daquela carroça. Não sei como chama aqui. E dá umas cambalhotas ali. Então, ele já acorda de bem com a vida. Mesmo dizendo que ele está com fome. Que eles estão passando por dificuldades. Então, tem algo de mais... Uma versão mais pré-teológica. Não há uma tentativa de refletir sobre a motivação para a sua própria fé. Não há um... Ele simplesmente está alheio a uma dificuldade intelectual como a do Glock. E ele é como uma criança também. Ele tem algo de muito inocente em relação a esse personagem. Uma outra saída possível seria radicalizar. Então, eu falei de dobrar a aposta no ideal hebraico da fé. A gente também pode dobrar a aposta no ideal grego. E isso... Então, qual era esse ideal? O rompimento com pensamento mítico-religioso. A ideia de verdades universais, teoria, etc. Isso a gente pode pensar como sendo justamente o que o Weber chama de desencantamento do mundo com o iluminismo. Nós tentamos isso, muitos de nós. E essa talvez seja a saída mais convidativa para muitos de nós, hoje, na cultura ocidental. A ideia de que nós passamos dessa fase de acreditar no cosmos como constituído de sinais. Ele deixa de ser entendido teleologicamente, como tendo uma finalidade, como tendo sido criado. E passa a ser concebido como um agregado de objetos quantificáveis. Uma espécie de máquina que opera com base em leis fictas. Que podemos descobrir com a ciência. Então, isso vai, no limite, levar justamente ao... A visão que o Heidegger caracteriza como da Era da Técnica. Que eu tratei anteriormente no filme do Chaplin. Essa posição, como o filme do Bergman se passa no período medieval, ainda não estava exatamente disponível. Mas por isso que eu acho importante salientar que esse outro filme feito quase ao mesmo tempo, com temas muito parecidos, que ele representa, me parece, justamente essa posição. O protagonista... Tem que ter nome dele? É Borg? Borg, Borg, né? É um médico, mas ele basicamente representa essa posição cientificista sobre a vida. Mas isso o leva a sentir um vazio existencial mais próximo do final da sua vida. E a gente acompanha uma viagem em que ele redescobre um pouco como ele chegou a esse momento. O que o levou a adotar essa perspectiva perante a vida. E quais foram os... Qual foi o preço que ele teve que pagar em relação a isso? Em particular, isso da conta de filho acabou deixando de lado relações íntimas com membros da família. Se tornou uma pessoa isolada e amarga. Esse é um filme que a gente pode, proveitosamente, eu acho, comparar com o sétimo centro, que parece estar preocupado com as mesmas questões. E a relação da fé com a ciência aparece também nesse filme. Uma outra saída ainda seria a saída proposta por Nietzsche, que não é nem fé, nem razão, mas uma revalorização dos nossos valores. É pensar, inclusive, na razão como uma espécie de ídolo. Acho que vou colocar aí em seguida. Isso aparece na passagem da Gaia Ciência sobre a Morte de Deus, que eu já fiz alusão em vários momentos, mas eu quero finalmente lê-la, porque eu acho que com esse filme que nós vimos, ela é particularmente importante aqui e vai ajudar a esclarecer alguns pontos. Então vou ler de uma tradução. A passagem aqui na tradução se chama O Insensato, O Louco, em algumas outras, que, como vocês sabem, desce da montanha, chega à praça do mercado, encontra pessoas ali no mercado, e aí ele diz o seguinte, procuro Deus, procuro Deus. Como lá se encontram muitos daqueles que não creem em Deus, o Insensato desperta com isso uma grande gargalhada. Aí ele fala de novo, para onde foi Deus? Já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Então de novo essa ideia de que nós perdemos o horizonte contra o qual nossas vidas fazem sentido. O que fizemos nós ao desatar a terra e o seu sol? Nós temos uma imagem de perda de fundamento, de gravidade. Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existe ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele ainda mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanterna de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? Então, de novo, aqui várias sugestões de desorientação, de perda do horizonte de sentido, de vazio, de escuridão. De nós termos que artificialmente acender as lanternas porque não temos mais essa luz que tínhamos antes. E essa ideia final de que Deus, embora tenhamos matado Deus, ele ainda está em processo de putrefação. Nós ainda não nos livramos completamente desse cadáver de Deus. Ele ainda cumpre papéis na nossa cultura que talvez os iluministas entre nós gostariam de pensar que ele não é mais necessário. Por exemplo, a motivação para as nossas ações, para a moralidade e assim por diante. Então, nesse sentido em que nós teremos matado Deus, o Nietzsche propõe que nós demos um passo além e nos livremos completamente dessa fundamentação para a nossa existência. E passemos a compreender que tanto Deus e a fé quanto a racionalidade são ídolos, são construções humanas, são confortos metafísicos para esconder a nossa fragilidade. E que a própria ciência não é, que parece ter sido uma das causas para a queda desses ídolos. Ela mesma se torna um novo ídolo, a racionalidade se torna um novo ídolo, a busca pela verdade abstrata, teórica, etc. É um novo ídolo que nós também precisamos superar. E isso, no caso do Nietzsche, seria uma forma de mililismo, uma negação dos valores até então considerados fundamentais da nossa existência, sejam eles religiosos ou racionais. Que nos torna completamente livres para vivermos uma vida como uma obra de arte, uma passagem famosa. Então, há uma espécie de mililismo positivo, de celebração da descoberta de que o que nós achávamos que eram valores absolutos são apenas criações e, portanto, uma responsabilidade de tomarmos as rédeas da nossa existência. De novo, são uma caricatura, um resumo muito rápido, mais detalhes nesses textos que eu sugerei para vocês. Mas o que eu queria salientar aqui, voltando para o filme, é que o Jones, em certo sentido, abraça essa posição do Nietzsche. Ele não é exatamente um mililista completamente resoluto, ele também tem as suas recaídas, isso eu acho interessante no filme, as personagens são, assim, completamente unidimensionais. Mas em alguns momentos, como nessa conversa que ele tem com o Bloch, no momento em que aquela moça vai ser queimada como bruxa, ele se contrapõe ao Bloch que gostaria de encontrar algum sentido para o sofrimento humano, para o sofrimento dela. Inclusive, nesse contexto, ele tenta obter uma prova da existência do demônio, para ele já é suficiente, se pelo menos o demônio existir, então, o mundo ainda é encantado, ainda há algo para além da existência terrena. Mas ele não vê isso nos olhos daquela moça, e o Jones diz que tudo o que ele encontra aí é o vazio, que ela se deu conta naquele momento do vazio. Então, esse vazio é um pouco um resultado de um desejo por significado que não é suprido, alguém que sente o vazio, e aí voltando para o Taylor, a ideia de que nós sentimos um mal-estar na imanência, é de uma falta, de um vácuo que já foi suprido em outros momentos pela crença, que uma vez que não é mais suprido, isso pode ser sentido como, nesse sentido, seremos nihilistas negativos, alguém que tem dificuldade em abraçar a falta de sentido, por oposição a um nihilista mais positivo, que toma isso como uma oportunidade. Eu acho que o Jones vacila um pouco entre essas duas posições, mas, às vezes, ele se aproxima de abraçar a falta de sentido, e ele é, em vários momentos, bastante cínico e sem esperança em relação ao futuro da humanidade, nesse sentido que ele parece estar mais ainda num momento de luto, de enfrentamento dessa descoberta do vazio. Uma outra posição colocada no filme, centralmente, é, e aí de novo, a ideia dos morangos silvestres no filme, no filme Morangos Silvestres, toma esse mesmo motivo aqui, tem um momento em que eles compartilham uma refeição de morangos silvestres e leite, e esse é o momento em que o Bloch parece tomar uma atitude que iria mudar para sempre a sua vida, que é encontrar o que eu chamaria de sagrado no cotidiano. É uma versão, talvez, secularizada do sagrado. É um momento cotidiano que parece ser suficiente para reativar a ideia de que há um sentido, há uma razão, há um fundamento para a existência, que não depende de algo transcendente. Então ele diz aqui, nessa cena, que ele vai lembrar da conversa que eles tiveram, e guardar essa memória desse momento de forma tão cuidadosa quanto essa tigela de leite e fresca. É interessante que ele parece estar um pouco querendo se convencer da importância desse momento. Ele se sente obrigado a afirmar para si mesmo que esse vai ser um momento crucial de mudança. Mas isso, de fato, não acontece. Isso, para mim, é fundamental no filme. Isso tem a ver com o que eu acho que é a complexidade, o realismo do filme, sobre a dificuldade de adotarmos essa posição. Ele vai ter uma recaída ao final, que aparece quando a morte... Então, aqui já indo bem para o final do filme, eles voltam para o castelo, ele reencontra a sua esposa, está aí com toda a turma que ele se salvou. A propósito, ele conseguiu salvar os atores, e isso é um pouco o que ele queria ter feito ao postergar o seu encontro com a morte. Mas aí ele tem uma recaída. Todo mundo parece aceitar, nesse momento, a chegada da morte, solenemente. Menos ele, por isso essa foto é interessante, todos encarando a morte de frente, menos ele que se volta de novo para algo transcendente, e faz uma oração, pedindo piedade, dizendo que somos pequenos, com medo, sem conhecimento. E aí a resposta do Jones é que, nessa escuridão, onde você diz estar, não tem ninguém para ouvir suas lamentações, você é refletido na sua própria indiferença. E as últimas palavras do Bloch são essas. Deus, você que está em algum lugar, que deve estar em algum lugar, tenha piedade de nós. Então é uma espécie de desespero ao final, um retorno a uma posição que não parece condizer com essa mudança que ele diz ter encontrado nesse momento. Então essa é uma espécie, isso eu acho que é uma complexidade do filme, que é interessante. A dificuldade de adotar uma posição como essa que é representada nesse momento. E justamente isso que o Taylor coloca como há sempre a possibilidade de uma recaída. Sentimos de novo uma intimação do transcendente, particularmente no momento de enfrentarmos a morte e a nossa mortalidade. Bom, e aí, estou chegando no final, uma das últimas coisas que a gente vê é essa dança com a morte, que a gente já tinha visto representada na sequência do Escudeiro Encontro Pintor, representando isso numa capela, tem uma conversa sobre a importância dessa representação para lembrar as pessoas da mortalidade. E aqui, só para lembrar, isso aqui é uma espécie de novo de visão que o Joth tem e relata a Mia. Ele diz, E o rígido mestre, morte, convida-os a dançar, ele quer segurar suas mãos e leva a dança em uma longa linha. No começo vai o estrito mestre com sua foice e ampulheta, Mas o tolo fica na traseira com seu instrumento, Se distanciam da aurora numa dança solene, Para longe, para as terras da escuridão, Enquanto a chuva limpa seus queixos do sal e suas lágrimas. Então, tem um pouco essa... Mesmo nesse momento, o Joth parece interpretar a morte como um outro sinal da beneficência divina. A chuva limpando os queixos de sal e suas lágrimas. A morte como que também sendo uma forma de eles se libertarem do sofrimento. Essa é, de novo, a perspectiva de alguém que se caracteriza por essa fé em versão inocente, como eu coloquei. Isso é quase o final do filme, eu acho importante que isso não seja o final. O final, propriamente, é essa sequência em que a gente vê... Então, os únicos que sobreviveram foram os atores. E acho que uma pergunta interessante para nós discutirmos é por que o Bergman escolhe Deixar a última palavra com os atores e apresentar eles seguindo o caminho. E, bom, uma sugestão, mas de novo, para a gente discutir, é que a arte é uma forma de refletirmos sobre esses temas O que esse filme fez, o que o Bergman fez com esse filme foi nos apresentar essa dificuldade Foi uma espécie de, eu diria, dança com a morte. Um lembrete da nossa mortalidade, um lembrete das dificuldades e das opções que nós temos disponíveis Frente a essa ameaça constante da morte Sem necessariamente ser propositivo, didático, ou apresentando uma posição muito fechada Ou apresentando uma resposta definitiva, mas explorando essas dificuldades. Então, talvez a mensagem seja essa, mas eu gostaria de saber como vocês entendem esse final E podemos, então, depois discutir com mais detalhe as posições que o Bergman colocou nesse filme E talvez comparar um pouco também com o Moreno Silvestres Acho que por hora é isso. Agradeço e até a próxima.